Fala galerinha! Nessa primeira aula eu vou mostrar pra vocês como inserir texturas dentro aqui da sua planta baixa no Photoshop. Vem comigo! Pessoal, na nossa planta baixa aqui dentro do Photoshop, a primeira coisa que você tem que fazer é o que? Após abrir sua plantinha, você vai dar um Ctrl J pra poder criar uma cópia da sua camada. Então dá um Ctrl J, opa, Ctrl J, você já cria a cópia, vai lá e renomeia ela. Então dá um duplo clique e coloca aí, ó, cópia, beleza? Automaticamente você já definiu a sua cópia da sua camada, beleza? Como a gente já viu. Por que a gente faz isso? Caso futuramente você faça algum erro, você consiga estar destruindo a qualidade da sua imagem, você consegue estar retornando para a imagem conservada original. Então é interessante você fazer uma cópia aqui dentro do Photoshop, beleza? Agora pra você inserir a sua textura, super fácil, vai lá no menu arquivo e clica aqui na opção inserir, beleza? Clicou em inserir, vamos localizar nossa textura aqui. Peguei a textura de cerâmica, tá? Já fiz o download no Google. Uma dica muito boa é quando for fazer o download das suas texturas no Google, sempre procure com imagem de tamanho grande. Isso é bem simples de procurar, tá? Quando você vai lá no Google, por exemplo, e você quer buscar alguma imagem, você vai lá aqui em ferramentas e tamanho grande, pra você poder pegar imagens com uma boa qualidade. Beleza? Depois de abrir sua textura aqui, observe que ela vem bem grande, eu tenho que estar redimensionando ela. Então o primeiro pulo do gato é o seguinte, pressiona a tata Shift e desloca da extremidade para o centro, pra ela poder estar sendo redimensionada de maneira escalar, né? Ela vem de maneira proporcional. Então, tô colocando aqui mais ou menos qual seria o tamanho da minha cerâmica, pra eu aproximar o zoom, aperto Alt e rola a bolinha para frente. Ele também aproxima, tá vendo aí? E eu posso estar realizando os ajustes aqui de posicionamento da minha cerâmica. Belezinha? Coloquei minha cerâmica aonde ela deve ficar. Em seguida, eu vou fazer o quê? Ó, concluir aqui em cima. Então, se você não clicar em concluir, em confirmar, ele não vai deixar você fazer mais nada aqui dentro do Photoshop, até você confirmar. Então, vai lá, clica em confirmar. Automaticamente, você já inseriu sua textura e ela aparece aqui, ó, como imagem inteligente. Então, a gente já aprendeu isso nas outras aulas, pra você poder tirar a imagem inteligente, você tem que fazer o quê? Rasterizar. Exatamente. Clica com o botão direito, aqui em cima da sua camada, e clica em rasterizar camada. Beleza? Automaticamente, sua imagem já foi rasterizada e agora você pode estar editando ela. Massa! Pra gente fazer a cópia da nossa camada de cerâmica e poder aplicar essas cerâmicas em todo o restando do nosso projeto, é super simples. Primeiro pulo do gato. Pressiona a tecla Alt e desloca para o lado pra estar realizando a sua cópia. Notem que automaticamente a camada foi copiada e foi gerada também uma camada cópia aqui dentro do menu de camadas, tá? Vou fazer um negócio. Eu vou deletar, vou dar um Ctrl T e vou aumentar um pouquinho, porque eu tô achando muito pequeno. Pronto. Agora tá melhor. Vamos lá, apertar Alt. Coloquei. Beleza? Em seguida, mais um pulo do gato. Eu vou selecionar as duas camadas, então aperta Ctrl, clica aqui nas duas camadas e aperta Alt pra fazer uma cópia agora das duas de maneira simultânea. Automaticamente aí já colocamos quantas camadas? Quatro camadas. Beleza? Já preenchemos nosso ambiente. Mas aí você vai dizer pra mim, Ah, Diego, que coisa louca. Agora eu não consigo mais nem ver nada. O que que tá acontecendo? Eu vou dizer pra você... Tem calma? Vamos fazer o seguinte, ó. Finalizou aqui, você vai aplicar os seus misturadores. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar em cada camadinha aqui e vou botar, ó, multiplicação. Ver como a mágica no Photoshop começa a acontecer. Beleza? Automaticamente agora eu consigo visualizar o meu projeto. Aí você faz, Poxa, Diego, mas tem cerâmica saindo da nossa cozinha. Como é que a gente corta a cerâmica, né? Eu não quero essa cerâmica passando, eu quero a cerâmica simplesmente dentro da cozinha. E aí eu digo pra você que após os nossos reclames do Plim Plim, voltaremos para aprender a recortar a cerâmica que transpassa os muros da cozinha, os muros do horizonte. Beleza? Então eu espero vocês aonde? Na nossa próxima aulinha de Photoshop para arquitetos desenvolvendo planta baixa humanizada. Valeu!